Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, o discípulo não está acima do mestre, mas o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais aos seus familiares, não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, bloca maio sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até o cabelo da cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos dizer que nessas duas leituras que nós escutamos, primeiro a leitura de Isaías, depois o Evangelho, o próprio Jesus nos falando, nessas leituras, ambas, talvez possam nos falar deste temor da presença de Deus. Essa experiência que Isaías fez, de temor na presença de Deus, de um Deus que se revela e que, ao mesmo tempo, nos chama para uma missão. E o contexto do Evangelho também é um contexto de missão. Nós estamos no contexto da missão que Jesus está falando durante a semana no Evangelho. Então, ambas as leituras nos falam justamente desse temor na presença de Deus. E temor de Deus significa um respeito, uma reverência a Deus, uma obediência a Deus, uma adesão profunda a Ele de tal forma que é um amor que eu não quero ofender a Deus, uma adoração. Ele é o centro da minha vida, Ele é meu Senhor e meu Deus. Como nós dizemos e como nós expressamos e cantamos no Salmo, Reina o Senhor, revertiu-te de esplendor. Mas também em umas das leituras, quer nos falar também sobre um tema também importante diante desse temor de Deus, do amor a Deus. Nós temos o não tenhais medo, que Jesus vai dizer. Não temais, que justamente é aquele que nos ama, o próprio Senhor que nos ama, e que por nos amar nos toca, nos purifica, um tocou Isaías, para que assim não tenhamos medo, não temais, porque eu estou convosco, eu estou convosco, várias vezes Jesus disse no Evangelho, esse não temais também, no sentido daquela experiência que a Virgem Maria experimentou no anúncio do anjo, ela se sentiu o quê? Frágil, limitada, uma criatura frágil, limitada. Assim também, esse medo, no sentido também, nós nos sentimos frágil, limitados, diante deste grande amor de Deus. E a Virgem Maria expressou isso, onde o anjo lhe diz, não tenhais medo, Maria, ou seja, confiança. Esse medo que nos leva, do outro lado, a viver uma relação de confiança, que o Senhor está conosco. Mas também, nós temos esse outro lado, que o medo pode nos levar a uma paralisia, pode nos paralisar. mas também pode ser uma paralisia que é uma prudência, um aviso prévio de um perigo para evitar um desastre, um estilo também de conservação. O homem começa a refletir sobre as consequências daquela ação e acaba não praticando aquilo que vai destruir a si mesmo, destruir os outros, destruir, talvez, a sua própria família. Mas, também o medo não é somente um estilo de conservação para o discípulo de Jesus, para o cristão. O medo também tem uma característica espiritual que começa, talvez, assim, um estilo de conservação e depois atinge um nível mais profundo que é o sentido espiritual. por exemplo, um medo de cometer um pecado grave que vai ter consequências na minha vida, na vida da minha família. Por exemplo, um pecado de adultério. A pessoa começa a refletir a consequência daquilo na vida dela, na vida da família dela, que vai destruir uma relação conjugal, que vai destruir a relação com os filhos e vai ter consequências na sua vida pessoal, mas não somente isso, ela começa a tomar consciência e a refletir na consequência espiritual desse pecado que é a morte da alma, a separação eterna de Deus, ou seja, colocar em risco a salvação da sua alma, como Jesus diz no final, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. É o juízo final. Eu quero colocar em risco a minha alma. Esse medo é bom nesse sentido que nos leva a fugir do pecado, sair daquela situação que nos leva a perder a alma. Por outro lado, Jesus vai dizer não temais, que significa também a palavra coragem, aquela confiança que nos motiva a ir para frente, a não parar, a não desanimar. Ou seja, Jesus está dizendo que a missão vai ter características extremas, vai chegar ao extremo, vai incluir perseguição e até mesmo a morte. Jesus, então, vai dizer não temais, repetindo isso várias vezes de forma imperativa, convidando o discípulo a não ter medo, ou seja, a ter aquela coragem. Coragem é aquela pessoa, aquela pessoa de coragem é aquela pessoa que não se esconde, mas enfrenta os desafios, enfrenta os medos com a ajuda daquela força interior, essa força interior que se encontra lá no interior é Deus, é o amor de Deus, é aquela experiência com Deus, é aquela experiência da graça de Deus interior mais profunda que nos leva a ter aquela coragem que no latim significa cor, que é o coração, depois coragem, agir com o coração. Aquele agir no sentido de que o coração acede das nossas emoções, nossos pensamentos, da nossa vontade, da nossa inteligência, que representa a nossa mente, a nossa alma, aquele coração forte que está tão mergulhado em Deus que enfrenta todos os problemas. A pessoa com essa coragem de Deus, ela tem essa ousadia, o coração bate forte em testemunhar Jesus e vai assumir as consequências desse testemunho, dessa confiança em Deus. Então, o medo pode, de certa forma, nos levar a algumas paralisias, impedir de alguns perigos, até mesmo que percamos a nossa alma, mas o medo também pode nos levar a viver e a tomar consciência das fraquezas, nossos limites, a nos abandonar em Deus, tomar consciência do amor de Deus que nos conduz e nos leva também a ter essa coragem de testemunhar Jesus, esse testemunho de uma vida transformada em Deus, esse testemunho que vai levar realmente a trazer muitos para Cristo, que vai arrastar para Cristo. Paulo vai dizer, na Carta aos Romanos, capítulo 8, vós não recebestes um espírito de escravidão para recair no medo, mas recebestes o espírito de filhos adotivos, pelo qual gritamos, Abba, Pai, o mesmo espírito atesta ao nosso espírito que somos filhos de Deus. tão com coragem peçamos ao Espírito Santo, esta força interior da ação do Espírito para nos conduzir no nosso testemunho de Jesus e não nos deixemos levar por nenhum medo que nos tire da presença de Deus. Novado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pra sempre tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.